É tão bom assistir Cobra Kai, sabe? É uma série que eu, pelo menos, me conecto muito com absolutamente tudo que tá acontecendo. Até as coisas mais bobinhas da série são ainda coisas que eu olho e falo Ai meu Deus, como eu amo essa série, como eu quero que essa série prospere, como eu quero que essa série tenha um bom final. E essa quinta temporada que a gente vai conversar hoje, que eu já tive a oportunidade de assistir, ela continua com a mesma essência das temporadas anteriores, só que ela consegue trazer uma nova roupagem pra essa série. Principalmente porque eu senti que essa nova temporada é mais dramática em relação às outras quatro temporadas. E nesse vídeo de hoje eu quero conversar sobre essa quinta temporada sem spoilers, falar pra vocês verem o que vocês podem aguardar dela, de alguns personagens. Então fiquem tranquilos, eu não vou revelar nenhum ponto grandioso da trama, até porque eu tenho uma carta de spoilers do que eu não posso falar. Então tudo que estiver nessa carta, não direi nesse vídeo. E claro, antes de começar o vídeo, não esquece de já clicar aí no botão do like, que é muito importante, isso ajuda este amiguito. Também clica lá embaixo no botão de se inscrever, porque aí você não parte conteúdo de série de filmes, principalmente do final de temporada aí de Cobra Kai, porque eu vou trazer outro vídeo aqui. Comenta muito lá embaixo suas expectativas pra essa quinta temporada. E se você já assistiu, me conta o que você achou, que eu quero muito saber. Essa temporada começa do ponto final da temporada anterior, onde nós vimos ali o Miyagi de Águia perder o torneio pro Cobra Kai. E isso ali fez com que o Dojo fechasse, e cada um seguisse um caminho diferente. O Miguel foi procurar o pai dele ali no México, a gente viu que o Johnny foi fazer os rolês da vida dele acontecer, o Daniel tava obstinado a acabar com o Cobra Kai, por isso que ele acaba trazendo o Chosen pra essa nova temporada. E os outros personagens também acabaram ganhando seus próprios enredos pra serem abordados nessa nova temporada. Mas a princípio, o primeiro episódio foca mais nesses três personagens que eu acabei de falar. E também no Rob, que tá ali meio que tentando se reconectar com o pai dele. Então a gente vai ver uma interação bem divertida, dinâmica, às vezes meio estranha entre o Johnny e o Rob, e é legal, é divertido. Mas além desses quatro personagens que eu acabei de mencionar, o Daniel, o Johnny, o Miguel e o Rob, que acabam sendo o grande foco e ganhando muitas cenas nessa nova temporada, nós temos também um desenvolvimento muito peculiar, que eu pelo menos gostei da forma com que foi trabalhada, que no caso é o desenvolvimento da Tori, que lá no final da temporada anterior descobriu que o Silver tinha comprado ali o juiz do campeonato pra ela ganhar. Ela não ficou nada feliz com isso, porque mesmo a Tori sendo a Tori, ela gosta de ter os méritos dela por ela ter feito alguma coisa certa, não por alguém ter comprado. Então isso ecoa muito na cabeça dela, e faz com que ela reflita sobre o que tá acontecendo ali. E esse ponto aí dela refletir, acaba conectando ela em um ponto da temporada com o Chris. A forma com que a Tori é trabalhada nessa quinta temporada foi uma das melhores abordagens pra essa personagem. Porque até então ela era menina marrenta, que fazia muita cagada, que sempre tava ali pra bater na Sam, pra dar uma goça na Sam, e elas ficavam brigando. E é interessante pensar que o enredo da Sam também gira em torno dela, perdeu o torneio pra Tori. E como toda a luta entre essas duas ainda impacta no psicológico dela. Mas é bom também frisar que a Sam e a Tori ganham enredos próprios, que amadurecem muito elas durante a temporada. Sendo que a Tori é a personagem que mais evoluiu na minha percepção, e ela entrou em um estágio pra se tornar uma pessoa melhor. Mas agora ela tá entrando num caminho bom, sabe? Mesmo que ela sofra pra conseguir entrar nesse caminho bom, ela ainda tá tentando. E esse é um dos pontos muito legais dessa nova temporada. E claro, né? Se a Tori tá tentando entrar no caminho bom, o Silver vai ser a pedra no caminho dela pra ela não fazer isso. Porque o cara é o cão. Se a gente achava que o Chris era um empecilho gigantesco, vocês não viram a forma com que o Silver tá meio que lidando com o Cobra Kai nessa quinta temporada. E a forma também com que ele traz adversários pra se tornarem pedras ainda maiores no caminho ali. Dos nossos heróis, que no caso é o Miyagi de Arya. E essa rivalidade entre os dois Dojos acabam criando sinais de luta muito boas. Então, às vezes, eu gosto dessa rivalidade. Porque tem cada cena de luta da hora nessa quinta temporada. Então, eu até, às vezes, faço pano e falo Mais rivalidade! Porque, nossa, gente, eu amo a cena de luta de Cobra Kai. Por mim, poderia ter mais cena do que já teve nessa quinta temporada. Eu senti que eles tentaram pegar um episódio e colocar uma cena de luta em cada episódio. Então, de dez episódios, pelo menos oito tem uma cena de luta acontecendo. E tem um episódio que tem mais de uma cena de luta acontecendo. E isso é legal, porque, pelo menos pra mim, eles conseguem trazer a essência que nós queríamos de Karate Kid sempre aqui na série. Até a Amanda ganhou uma cena de luta. Pra vocês terem ideia. A Amanda! Eu gosto muito da Amanda. E quando ela teve a cena de luta dela, eu fiquei... Ai, que bom! Que da hora! Gente, e por falar em cena de luta, Devon Lee, que era uma das personagens mais promissoras da temporada anterior, ganhou também um destaque merecido nessa quinta temporada. E eu fiquei feliz com a forma com que colocaram ela. Principalmente porque ela, pra mim, se destaca mais que o chato do Kenny. Eu tenho um ranço gigante do Kenny. E nessa quinta temporada, ele me tirou do série em vários momentos. Então, eu não consigo engolir o Kenny, sabe? Tipo, personagem chato. Não dá pra mim. E a Devon Lee, mesmo que tenha um bom coração, diferente do Kenny, que foi corrompido pelo Cobra Kai, e já era chato, se tornou ainda mais chato, Eu percebo que ela é o ponto fora da curva que talvez mude um pouco a perspectiva do Cobra Kai. Pelo menos, na minha perspectiva sobre ela, isso pode acontecer em algum momento. Ah, e já se preparem pra Mal Chosen, hein? Ele é, com certeza, uma das melhores adições de Cobra Kai. Ele serve, basicamente, como alívio cômico. Logo no primeiro episódio, você já dá uma risada com ele. Mas, apesar de tudo isso, ele também tem algumas cenas de luta muito legais. E ele ensinando ali os alunos do Miyagi-ji águia, vai lembrar muito vocês das primeiras temporadas da série. Pelo menos, eu lembrei muito disso. E fiquei muito feliz com algumas cenas que ele teve. E só pra finalizar esse vídeo, acho que eu já falei tudo que eu deveria falar sem spoilers, eu preciso dizer pra vocês que o Falcão não ganha um grande destaque nessa quinta temporada. Sim, eu também sinto que ele deveria ser um personagem maior aí do Anitia Série. Mas, tem muito que ser abordado em relação ao Miguel, ao Rob, ao Johnny, ao Daniel, que são os personagens principais da série. E acaba que alguns personagens secundários perdem um pouco ali do brilho. Mas, eu continuo amando o Falcão. As cenas que ele tá presente, as cenas que ele tem ali que lutar em algum momento, são cenas que geram um grande impacto, que colocam ele pra mostrar ali a capacidade que ele tem de lutar. Se você está esperando alguma cena de luta boa em relação ao Falcão, vocês vão ver isso nessa temporada. Mas, em questão de enredo, ele e o Dimitri acabam ficando novamente jogados pra esquerda. E não tem nada muito grande a ser abordado em relação a eles. Eles são personagens de apoio. E é triste, mas, ao mesmo tempo, fazer o quê, né? No geral, essa quinta temporada de Cobra Kai tá tão boa quanto as anteriores. Essa é uma daquelas séries da Netflix que, à medida que as temporadas avançam, ela não perde muito fôlego. Mesmo que eu queira que ela, por exemplo, acabe na sexta temporada, porque essa quinta temporada tem um ar ali de penúltima temporada. Eles introduzem uma batalha grande no final, que você vai esperar aí pra ver na sexta. Então, eu imagino que a sexta poderia ser a última a fechar com chave de ouro. O meu grande medo em relação a essas séries é que eles estendam muito e acabem tornando elas cansativas. Flash aconteceu isso. Elite, por exemplo, é uma série que aconteceu isso. Então, tem séries que você tem que dar um final antes de você fazer ela se tornar maçante. Eu quero que Cobra Kai tenha um começo excelente, que, no caso, ela já tem, e um fim ótimo. Eu sei lá, eu tenho um pouquinho de receio, sabe? De ficar estendendo muito a série. Mesmo que eu veria Cobra Kai por, sei lá, oito, nove temporadas. Essa temporada conseguiu entregar o que ela prometeu. Foi um pouco mais dramática em relação às outras. Tem a comédia ainda aqui, tem as lutas aqui, mas o drama tá presente, porque temos enredos que trazem essa carga aí mais pesada. Enredos que, no caso, eu não posso mencionar, porque estão na carta de spoiler. É um enredo em relação ao Johnny, que vocês vão aí ficar meio que surpresos, talvez? Isso vai trazer aí uma questão muito grande na vida dele, o que vai acontecer. Assim como também alguns dilemas que o Daniel vai enfrentar em relação ao Silver, e também até o Crazy vai ganhar um enredinho ali, meio dramático, pra desenvolver um pouco do passado dele, das coisas que ele fez durante o caminho. Eu tô sentindo nessa temporada que eles estão tentando dar uma redenção pro Crazy, e vamos ver onde isso vai levar, né? Mas... Curtiu o que eu vi aqui? Espero que vocês curtam tanto quanto eu. Depois vamos ter um vídeo falando sobre o final dessa quinta temporada. Espero que depois vocês confiram. E pra conferir, não esquece de já deixar o botãozinho aí de escrito clicado. Então clica lá, deixa o like também, que é muito importante. Comenta se você pretende assistir esta nova temporada. E se você já assistiu, me conta o que você acha que eu quero muito saber. Eu fico por aqui, gente. Um grande beijo. Se vocês quiserem deixar lá coisas no comentário, eu vou respondendo pra vocês. Mas é isso aí por hoje. Até o próximo vídeo. E tchau.